Tem a sua parceria, o telespectador, que manda aquela mensagem, contando como foi o fim de semana, expectativa para essa semana, concordando com a reportagem, fazendo suas sugestões. DDD ao 33, 99111443, nunca é demais. Agradecer a sua companhia. Você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, qual que é o número lá, Lamonê? 53? Hã? 59? Acertou, hein, Pantera? Eu e o Lamonê? 59. Ah, Lamonê, você pode ir para lá e o Panterinho vem para cá, Lamonê. Manda seu recado, você que está acompanhando a fanpage no Facebook, manda o link para a turma da família aí, nos grupos da família, ó, gente, para de discussão. Fim de semana foi ótimo, vamos de balanço geral, pronto? Olha lá, ó. Nico, oi! Mande abraço para minha sobrinha, ó, Ruth. Está, esta aí da foto, essa aqui, a Ruth, olha ela aí. Estamos aqui te assistindo, a família inteira, a Aline de Teóflotone. A Aline está sempre com a gente aqui no BG. Não me abandona não, hein, Aline? Um beijo para a Ruth e a sobrinha, a próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Neymar, sou a Neymar, sou a Neymar. Fiquei sua fã e fã do programa desde quando tu falou o meu nome aí. Sou do bairro Jardim Pérola. Forte abraço para tu aí. Ah! Manda um alô para a Grazi e para a Stephanie. Grazi, Stephanie e Neymar. Jussara Neymar. Aí você deixa, fi. Está comigo aqui no BG. Estamos juntos. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia e esse é o meu marido, Fábio. Manda um abraço para ele. Quero falar para ele que eu amo muito. Ele foi um presente de Deus na minha vida. Que homem! O que é que ele fez? Manda um abraço para ele. Esse é o meu marido, Fábio. Manda um abraço para ele. Quero falar para ele que eu amo muito. Normal isso. Ele foi um presente de Deus na minha vida. O que é que esse homem faz na mania? Obrigado, meu amor. Nico, você é nota mil. Claudineia. Que homem, hein? Olha. Ô, marido. Ô, marido. Todo mundo é, diretor. Quer saber o que esse homem faz para ele chamar de presente de Deus na vida da pessoa? Quem é? Ah, telespectador do Balão Geral. Aí é presente de Deus mesmo na sua vida, fi. Cuida desse presentão aí. Opa, boa tarde, Nico. E equipe? Boa tarde, equipe. Obrigado de nada. Sou Edilson aqui de Coronel Fabriciano. Parabéns pelo trabalho que nos entrega na hora sagrada do almoço. Sagrada, eu falo isso. Na hora boa. Na hora sagrada. Sagrada que muita gente não tem o alimento de cada dia, sabia? Por isso que eu falo assim. Gostaria que mandasse um grande abraço para minha esposa Eliane. Quero dizer a ela que a amo de montão. Sexta foi o aniversário dela. Que Deus abençoe a vida dela com saúde, paz e felicidade hoje e sempre. O Edilson falou, ó. Eu amo ela de montão. Muito mesmo, viu, Eliane? Apaixonado por você, tá? Ele tem falado. Olha o tanto de ó que ele escreveu lá, ó. Lá de Fabriciano. Fabriciano tem homem apaixonado, né, Lavane? Tem aqui em Valadas? Não tem, não. Oi, Nico. Boa tarde. Hoje eu queria homenagear meu filho César. Sábado ele fez nove anos. Quero dizer que eu amo muito. Meu milagre, porque ele nasceu com seis meses. E é raríssimo. O nascimento com seis meses é a pessoa sobreviver, tá? É. Deus te abençoe. Eu te amo muito. Parabéns, meu filho. Um abraço a todos da equipe neonatal que cuidaram do meu filho. Nico. Um abraço a toda a equipe do BG. Vocês são mil. Abraços. Arilda Lana. Ô, Arilda, essa equipe neonatal é de qual hospital? Manda aí que eu vou fazer o destaque aqui. Pra turma da saúde. Mandar um beijo pra eles lá. Parabéns pro filhão. O César tá com bolo ali, ó. Volta lá. Tira nem a etiqueta do bolo do coitado do César aqui, ó. Ó, tem que tirar a etiqueta. Vai saber quanto custou o bolo, gente. Misericórdia, não. Ó, se for me dar bolo com preço, não me dá, não. É. Eu tenho que imaginar que o bolo é caro. Eu vou ver o bolo lá. O bolo dele aqui custou. Olha lá, 73 reais. Eu quero bolo de 73 reais. Hã? Meu. Meu, bolo é bolo de mil reais, mil e quinhentos, rapaz. É bolo com negócio de ouro que joga assim ou da carne assim, ó, na época da Copa. Você não viu, não? Ah, o Gabigol gosta. É, bolo com carne, é isso mesmo. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Manda um abraço pra dona Hilda Doutinópolis, que está ligada em você. Arlete Vilas Boas. Um beijo, Arlete. Um beijo pra dona Hilda. Dona Hilda tá lá no Tinopão. Tinopão. Hoje eu falei com a minha irmã, Gildinha. Manda uma foto linda pra mim ali, ó. Boa tarde, Nico. Oi. Manda um abraço pra mim. Sexta foi meu aniversário. Sou o Fábio de Patinga. Fala, Fábio Moraes. Parabéns. Tamo junto. Sexta-feira eu dancei pra você também, ué. E sem saber, hein. E sem saber. Boa tarde, Nico. Sexta foi o aniversário da minha mãe, Cida. A ela aí na foto. Quero desejar muitos anos de vida e saúde. Que ela continue sendo essa mulher guerreira e batalhadora. É a Kênia. Tá parabenizando a mãe. E que continue fazendo almoço. É isso também, Kênia? É, aí não, é. Um beijo pra ela, Cida. Não falou onde é que eles são, né? Nem bairro, nem cidade. Aí eu vou ficar aqui imaginando onde é que vocês são, né? É da minha área de cobertura da TV Leste, né? É isso que importa. Daqui a pouco tem mais, né, diretor?